Tá aí o Elton enche na coluna, olha lá de boa, enchei na coluna, aqui nós usamos pedra, cimento e um pouco de entulho daqui, não é? Aqui tá o concreto pronto aí ó, e um pouco desse entulho aqui, foi selecionada a parte de queimar e foi usado, tá bom? Obrigado.